1, 2, ponta Se não, ponta, vai calar 52, vai na frente do nome Devagarão, acelera a coreografia, dinâmica 1, olha pra frente, olha esse brazinho, ó Eu tô aqui na plateia 7, 8, 1 4, 6, 7, 1 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Segura na cadeira 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, tira a capa, ó 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Aí tem que ser mais rápido 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 2, 3, 4 5, 6, 7 Agora 1, 2 Maria, você pra fora, Maria Helena Fora, Maria Helena Fora, Maria Helena Fora, Maria Helena 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4